Guia é na Pontuca, Pontuca é Guia! No ferão de seminovos aqui na Kia.ca, na Marechal, você encontra ótimas opções, olha, de utilitários. Nós vamos te dar três exemplos que o preço tá bem pequenininho, começando com o Hogar Branca, né Leal? É isso? Isso aí, excelente preço 2011, inclusive com ar-condicionado. Pessoal, de R$ 29,900 por R$ 27,900. Olha, preço excelente, R$ 2.000 de bônus, né? Excelente. Hogar de novo, com apenas 20 mil quilômetros. 20 mil quilômetros, essa não tem ar-condicionado, mas tá num preço super bom, R$ 27,900. R$ 27,900, que tal, hein? Agora que tal Montana pra você, ó, mais uma boa opção, hein? Excelente opção, Montana Conquest 2007 com direção hidráulica, de R$ 23,900 por R$ 21,800, melhor oferta, hein? Se eu fosse você, eu vinha correndo pra Marechal, Floriano Peixoto, bem esquina com a Brasília e Tiberê, ou então ligava no 3023 4002 pra deixar tudo certo, pra você fazer um excelente negócio aqui na Ponto K.